No Rio de Janeiro, contaminação por Covid-19 afasta quase 2 mil profissionais da área da saúde. É com Rodrigo Viga. Percentualmente, alguém pode falar que o número de profissionais da saúde afastados de suas funções nessa pandemia, por suspeita ou porque eles estão com Covid-19, é relativamente pequeno, mas em volume contingente é bastante expressivo. Segundo dados dos sindicatos e também das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, beira ali, pouco mais de 4% na rede municipal e um pouco menos de 4% na rede estadual e afastamento dos profissionais da área da saúde nesta pandemia. São, por aqui, 45 mil profissionais de saúde que atuam nas duas redes, municipal e estadual. Mas, como eu disse, em contingente, em volume, números bastante expressivos. Na rede do estado, são 767 profissionais da saúde afastados de suas funções na pandemia. E na rede municipal, 1.861. Há de se lembrar também que nesta pandemia, cerca de 30 profissionais da saúde, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, já perderam essa luta, essa batalha para a Covid-19. Há uma falta de profissionais natural e histórica na rede de saúde do Rio, pública e de todo o Brasil, tanto que o Ministério da Economia já liberou a contratação de profissionais para a sua rede federal. São seis hospitais aqui no Rio de Janeiro, mais Inca e Instituto de Traumato Ortopedia. E a Prefeitura do Rio de Janeiro também lançou um edital nos últimos dias para tentar contratar mais de mil profissionais da área médica. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.